Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao senador Marcos Rogério, para a gente falar um pouco mais sobre a suspensão do X e outros assuntos também que a gente já trouxe aqui mais cedo. Senador, em primeiro lugar, obrigado pela presença, pela atenção aqui conosco. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Vitor. Boa tarde a todo o time da Oeste. Um prazer participar com você nesse dia aí. Ô senador, vê algum caminho possível para a solução desse impasse que se criou? Impasse não, né? Uma decisão agora já tomada com a saída do X do Brasil, com o bloqueio da rede social pelo ministro Alexandre de Moraes. Qual é a possível solução para isso e o que é que o Congresso Nacional pode fazer nesse sentido para garantir o fim da censura e a liberdade de expressão plena no Brasil? Brau, esse é um tema que deveria ser um tema comum a todos os atores da política e quem não está na política. Independente se do campo da direita, de esquerda, liberdade é um valor que todos nós devemos defender. O Brasil, aos poucos, vem sendo, vem vendo as nossas liberdades, as nossas garantias sendo relativizadas. E o que nós vimos agora mais recentemente com essa decisão sobre o X, e não só sobre o X, a consequência do que aconteceu com o X na notificação do empresário Elon Musk e derivando isso para o caso da Starlink. Algo muito grave. Primeiro, é grave porque há aqui uma nítida, um cerceamento de liberdade. Há uma censura prévia, patente já de conhecimento público nacional e internacional. E segundo, há um fato também grave, que é um processo direcionado a uma pessoa que faz parte do núcleo societário de uma empresa, atingindo outra empresa, outra pessoa jurídica, com outras figuras, com outros sócios. Isso é um precedente muito ruim, muito perigoso, e que gera uma consequência, que vai além da questão da liberdade, que em si já é um valor muito caro, mas que é a segurança jurídica no âmbito do Brasil. Você tem no Brasil um conjunto de investidores internacionais, que nesse momento olha para o Brasil e vê o país num ambiente de insegurança, num ambiente de imprevisibilidade, num ambiente ruim para os negócios. Então, o Brasil está vivendo uma fase muito triste na história nacional. Eu acho que cabe aí ao parlamento, hoje eu fiz um pronunciamento firme sobre isso no plenário do Senado Federal, denunciando os excessos, denunciando os abusos, e isso já vem acontecendo há muito tempo. Ocorre que toda vez que você vem flexibilizando e alguém vai atropelando regras processuais, atropelando o devido processo legal, atropelando a Constituição Federal e ninguém faz nada, isso acaba virando uma prática comum, aceita, algo que não se pode aceitar. Veja agora a última. É uma citação por uma rede social. E o pior, uma citação por rede social de um estrangeiro. Se fosse para um nacional, um brasileiro sendo citado por rede social, já seria um absurdo, porque você não tem visão legal para isso. Mas você fazer isso com uma pessoa de outro país, isso é tão inusitado como bizarro, porque hoje o devido processo, isso pelas do direito internacional, dos tratados, enfim, a gente está vivendo um momento muito triste e que, especialmente o Senado, é um momento muito firme e contexto desses abusos. Agora, senador, e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco? Afinal de contas, tudo depende do posicionamento dele, né? A solução para isso passa também pelo posicionamento do Rodrigo Pacheco. E como a gente estava informando mais cedo, e está aí na nossa tarde também, para quem está chegando agora aqui ao jornal, a oposição está preparando uma nova denúncia contra o Pacheco, agora por prevaricação pela omissão dele em relação a esses pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e terem vista as revelações recentes e a suspensão do X. Tem essa movimentação, será que isso tem sensibilizado, tem, pode atingir de alguma forma o Rodrigo Pacheco, esse pedido da oposição? Aliás, os senhores, o senhor e outros colegas do Senado têm falado com o Pacheco, o que é que ele diz sobre tudo isso que tem sido revelado sobre os gabinetes do ministro Alexandre de Moraes, desde a história das mensagens até essa suspensão do X? O que é que o Pacheco responde diante disso, senador? Olha, Victor, diante dos vazamentos que aconteceram mais recentemente, com as mensagens trocadas, com os áudios trocados, revelando uma combinação dentro desse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, isso por si só já demonstra ali que há algo de muito errado acontecendo. Bom, primeiro, um inquérito que nasceu de maneira totalmente contrária à legislação, sem amparo legal, sem amparo constitucional, numa regra regimental do Supremo, e que deu origem a esse inquérito, que é um inquérito interminável, um inquérito que não encerra nunca, com um conjunto de pessoas sendo ali investigadas, acusadas, de maneira que não há reito ao devido processo legal. E aí você começa a ver as evidências de como tudo isso foi tramado, como tudo isso foi arquitetado, para se chegar a um resultado. O que nós percebemos é que muitas decisões já haviam sido tomadas, decisões tomadas e que precisariam ser mentalizadas, provas com laudos e tal, e aí começa ali o que me parece uma combinação para se forjar dentro de um processo, dentro de um inquérito, um conjunto probatório que justificaria uma medida, uma decisão. Isso é muito grave, isso é muito grave. Então, há um movimento negado dentro dos deputados e deputados no sentido de indicar um impeachment. No âmbito do Senado, houve uma conversa, porque no impeachment, aqueles escritores do pedido acabam tendo que expor suas raízes no momento em que o processo avança. Isso aconteceu com o processo da presidente Dilma. E o processo relacionado ao Supremo, ele tem diferenças, mas em muitas partes, eles são processos idênticos. Então, os denunciantes ali, os subscritores da denúncia, eles chegam e têm que expor as razões, expor os fatos, na comissão que vai fazer a análise da admissibilidade. O senador teria que funcionar aqui nos dois polos, como alguém que está acusando e depois ser o julgador. Seria repetir aquilo que a gente está acusando, aquilo que hoje fica evidente que está sendo praticado pelo ministro Alexandre. Alguém que investiga, alguém que acusa e alguém que julga. Então, nós optamos por não subscrever os pedidos de impeachment no âmbito do Senado Federal. Tem um conjunto de deputados federais que estão subscrevendo e representantes da sociedade civil. Esse pedido deve ser protocolado na próxima semana aqui no Senado Federal. E o que pode fazer, pois, a partir daí? É realmente fazer um movimento pedindo ao presidente do Senado que leve ao conhecimento do plenário essa denúncia e após esse ato, deliberar, encaminhar para uma comissão para que faça o processamento. Esse é o caminho natural. Havendo resistência pelo presidente, ou seja, não dando encaminhamento a isso, aí as medidas que podem ser tomadas são no âmbito da política. Não adianta cogitar aqui, ah, porque vai prender, eu vi alguém cogitando, ah, vai prender o presidente do Senado por prevaricação. Nós estamos dentro de uma casa política. E, obviamente, que a gente, dentro de um colegiado, eu sei como é que está o clima internamente. Eu, na semana passada, fiz um pedido ao presidente, Rodrigo Pacheco, que levasse esse tema, depois do caso do X, que levasse esse tema para o colégio de líderes, para que nós possamos discutir isso lá. Ele ainda não se posicionou. Mas, uma vez protocolado o pedido, a oposição, especialmente, vai cobrar de forma muito forte, de forma muito firme, o presidente Rodrigo Pacheco, para que se posicionasse isso lá. Vitor, eu digo o seguinte, não há ambiente para processo de impeachment sem rua. Não há processo de impeachment que caminhe, que avance, sem você ter, nas ruas, um clima que justifique isso. Então, a participação da sociedade, seja de impeachment de presidente, seja de impeachment de ministro supremo, depende desse fator, opinião pública, participação popular. Perfeito. E a gente vai acompanhar, já adianto, a Oeste vai ter transmissão, cobertura especial, no dia 7 de setembro, sábado agora, sobre os atos pela democracia, pelo fim da censura no Brasil, em especial, o ato aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, onde a gente está agora. Senador, obrigado mais uma vez, pela presença e pela entrevista. Muito obrigado a você, Vitor, a todos assinantes da Oeste, estaremos todos na Paulista lá, em defesa desse valor, que para todos nós é muito caro, a nossa liberdade. Só pode defender liberdade quem tem liberdade. Quando a gente não tiver, não poderemos fazer nem isso mais. É isso. Obrigado, senador. Boa tarde. Boa tarde.